Essa foi a décima alta consecutiva em outubro. Em relação ao mesmo período do ano passado, a produção na indústria registrou queda de 3,2%. De janeiro a outubro, a produção industrial recuou 10,7% na comparação com o igual período de 2008. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda chega a 10,6%. De acordo com a pesquisa, 21 dos 27 ramos pesquisados tiveram resultado positivo. O principal destaque ficou por conta da indústria de veículos automotores com alta de 11,2%.